A época fria chega ao restaurante com quartos por cima com novidades ao almoço. O Mamacilter Lisboa, localizado a poucos minutos a pé do rato e do marquês de Pombal. Traz de volta os menus especiais de almoço, servidos de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Opções práticas e deliciosas com assinatura do reconhecido chefe Nuno Bandeira de Lima, que lidera a cozinha da unidade. Para reconfortar os momentos passados à mesa durante os dias mais frios, o Mamacilter apresenta quatro novos menus de almoço. O menu TUK TUK traz o tradicional prato do dia com o twist único do Mamac. O menu Mac e IT Fast propõem dois clássicos da comida de conforto. Schiesburger ou Pizza do dia já no menu Vespa, a protagonista é a massa do dia. E o menu Eco Freia convida a experimentar a salada do dia. As quatro opções incluem prato, bebida e café, e têm um custo de 16 euros por pessoa. Os menus de almoço do Mamacilter Lisboa estão disponíveis das 12 horas 0 às 15 horas 00. Mamacilter Lisboa Rua do Valde Pereiro 19 12 50 189 Lisboa Contacto lisboa-mamaciltercom Rua do Valde Pereiro 19 Avalàcies. That was the first time we will see you on do. With you guys you will see from two more quick assumptions on zaj speakers trying to figure it off shit. Have you seen me? I'm sure I may have dispute it. Is that the goal that I am sitting here at relief or I have asked him? Actually amazing representation?